O acidente registrado na manhã desta sexta-feira, próximo ao trevo de Bom Sucesso do Sul, sentido Pato Branco e Itapejara do Oeste, envolveu dois veículos. Um caminhão que se evadiu do local e este voyage da Prefeitura de Itapejara do Oeste. Está nos materiais de pequena monta, mas o trabalho foi grande. Foram acionadas várias equipes socorristas, além da Polícia Rodoviária Estadual. As informações preliminares eram de que haveria várias vítimas. Nós fomos chamados esta manhã para uma colisão auto-caminhão, aqui próximo ao trevo de Bom Sucesso do Sul, com quatro vítimas. Chegamos aqui no local, encontramos apenas o motorista do veículo, que segundo ele, o caminhão, ao fazer uma ultrapassagem, acabou coladido com o veículo e evadiu-se do local. No interior do veículo da Prefeitura de Itapejara, estava um paciente e sua esposa, que foram encaminhados por populares até casa hospitalar.